Eu te avisei pra gente não bregar Eu te avisei que a vida é um jardim E toda flor precisa de emoção Eu avisei com o amor que havia em mim Era bem forte, mas caiu no chão Eu te falei que tava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu que me perdeu e... Chora, vagabundo Chora porque a dor Chora toda a dor Chora e pede ajuda lá no céu Chora e jura que não mereceu Que amargou o véu Da solidão que não valeu, não, não, não Dizem bom que se arrependeu Que não vive sem um beijo meu Que é tarde demais Agora viu que me perdeu Chora, chora, chora Lamento em te dizer o quê? Chora E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Chora, chora, chora Hoje é dia dela, hein? Hoje é dia, hein? É o povo de cá pedindo pra não sofrer Nossa gente ilhada precisa sobreviver Levanta a mão assim, ó E levantam-se as mãos pedindo pra Deus Já não se vive sem pariripirão não há Não haveria motivos pra gente desanimar Se houvesse remédio pra gente remediar Já vai longe a procura da cura que vai chegar Lá no céu de Brasília as estrelas irão cair E a poeira de tanta sujeira irão subir E a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas e jogar dentro do mar Tanta gente de bem que só tem o mal pra dar Que pra dar Que a força da fé que carrega nosso viver Pode mover montanhas pra gente poder passar É a nossa oração pedindo pra Deus E lá, 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 e O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho no seu olhar Não deixe que o tempo apague a nossa história O que ainda é tempo pra recomeçar Eu quero ouvir você cantando Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem, eu não quero ver esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui, vai! Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Então vem Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Elaia, elaia Elaia, elaia Agora é o seguinte Eu quero aquele calanguinho lá menor Calanguinho lá menor Aí essas músicas que eu vou cantar agora A gente sempre conhece alguém Não é o caso de nenhum de nós aqui, tá? Nem das meninas, nem dos meninos Mas a gente conhece Parei na dela Montei casa na favela Desfilava com a donzela Que beleza de mulher Me dei guarida Não queria outra vida Era a minha protegida Era só meu esse filé Que engano ela foi se transformando Meu dinheiro estourando Olha onde eu fui parar Quando eu me sujo Eu não consigo emprestário Eu, um pobre operário Ficou ruim de segurar Vacilou Vai! Não pensou Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambuz até o pé Vacilou Me tirou de mania Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambuz até o pé Presta atenção, ó Era mãe dela Tia dela Amiga dela Trima dela E o macadela E só eu pra sustentar Era uma festa De pagode serés Eu olhava pela frente Eu tava medo de entrar Tudo jogado Cerveja pra todo lado Cedo dia Arroz queimado E ela querendo zoar Manda embora Com a sua rataduia Chinele, malicuia Vai sujar outro lugar Vacilou Vai! Vacilou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambuz até o pé Vacilou Não pensou Já tá provado Quem nunca comeu melado Eu vou explicar de novo Era mãe dela Tia dela Amiga dela Prima dela E o macadela E só eu pra sustentar Era uma festa De pagode serés Eu olhava pela frente Já dava medo de entrar Tudo jogado Cerveja pra todo lado Cheiro de arroz queimado E ela querendo zoar Tá lembrando? Manda embora Com a sua rataduia Chinele, malicuia Mas suja outro lugar Vacilou Vacilou Me tirou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambuz até o pé Vacilou Me tirou de mané Não pensou Vai voltar pra ralé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambuz até o pé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambuz até o pé Já tá provado Quem nunca comeu melado Se lambuz até o pé Isso foi o caso das meninas Que não é o caso De nenhuma de nós aqui, né?